Grazi Costa Você apareceu e me completou Pegou na minha mão e me chamou de amor Pra ter meu sorriso de tudo fazia Eu era feliz contigo, não sabia Me toquei que perdi um verdadeiro amor Tenho que conviver agora com essa dor É como diz o ditado que você falou É perdendo o que se aprende a dar valor Agora eu sei que dormi nos braços de outra Eu sei que agora é dono de outra boca Toda essa aqui era pra ser minha Mas minha indecisão te afastou da minha vida Eu só desejo que você seja feliz Que ela possa fazer contigo o que eu não fiz E que possa te dar o que eu nunca te dei Mas com toda indecisão juro que eu te amei Me toquei que perdi um verdadeiro amor Tenho que conviver agora com essa dor É como diz o ditado que você falou É perdendo o que se aprende a dar valor Agora eu sei que dorme nos braços de outra Eu sei que agora é dono de outra boca Boca essa aqui era pra ser minha Mas minha indecisão te afastou da minha vida Eu só desejo que você seja feliz Que ela possa fazer contigo o que eu não fiz E que possa te dar o que eu nunca te dei Mas com toda indecisão juro que eu te amei Agora eu sei que dorme nos braços de outra Eu sei que agora é dono de outra boca Boca essa aqui era pra ser minha Mas minha indecisão te afastou da minha vida Eu só desejo que você seja feliz Que ela possa fazer contigo o que eu não fiz E que possa te dar o que eu nunca te dei Mas com toda indecisão juro que eu te amei Suamusica.com.br Grazi Costa É difícil a gente escolher Entre ser feliz ou então sofrer Coitado do meu coração Que só ode sim quando deve dizer não Você é assim tão desigual Que chega quase até ser rival Mas mesmo assim você me tem Não me convém Não dá pra dizer não É que eu nunca gostei Do seu jeito de agir Nem de se expressar Nem de pensar Ou até seu modo de sentir O meu mundo é assim Se quiser é ponto e fim Tem que te aceitar E te aturar Fingir, mentir pro coração Mas cuidado um dia A vida diz que não Não dá direito Me desculpe mas eu não sou do seu jeito Eu prefiro conviver com a solidão Do que ter que ir pra cama Com alguém que não divide paixão Baixo teu ego Entendo apenas que só eu me entrego E que é possível amar sem sentido Sem culpa, sem medo Acordar bem mais cedo Só pra fazer amor Vem com Grazi Costa Ramon no Beat É que eu nunca gostei Do teu jeito de agir Nem de se expressar Nem de pensar Ou até seu modo de vestir O teu mundo é assim Se quiser é ponto e fim Tem que te aceitar E te aturar Fingir, mentir pro coração Mas cuidado um dia A vida diz que não Não dá direito Não dá direito Me desculpe mas eu não sou do seu jeito Eu prefiro conviver com a solidão Do que ter que ir pra cama Com alguém que não divide paixão Com alguém que não divide paixão Baixo teu ego Entendo apenas que só eu me entrego E que é possível amar sem sentido Sem culpa, sem culpa Sem culpa, sem medo Acordar bem mais cedo Só pra fazer amor Suamusica.com.br Grazi Costa Grazi Costa A saudade A saudade no meu peito A saudade no meu peito invadiu E machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço É mais alto, sem culpa, sem culpa, sem culpa A vontade de se encaixar no seu abraço E não soltar jamais Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora que apaga a nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu voltará quando a saudade afeta Quando a mente se lembra, quando a boca fala e o coração reclama Vai deter, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora que apaga a nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu voltará quando a saudade afeta Quando a mente se lembra, quando a boca fala e o coração reclama Vai deter, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Eu voltará quando a saudade afeta Quando a mente se lembra, quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Suamusica.com.br Grazi Costa Grazi Costa Só não vai chorar aí Fecha os olhos Tiro a roupa Solta tua boca Tenho o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Tendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Vem com Grazi Costa Vem com Grazi Costa Rapondo Beat Surreal E bom demais E euами Cê? Especial 110 E ai Só não Vamos Faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Imortal Grazi Costa Só não vale chorar, hein? Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Sério, medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade vou dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Com você e mim Com você e mim Com você e mim Vem com Grazi Costa Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar E quando perceber que eu não tô E quando perceber que eu não tô E não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Com você e mim Com você e mim Com você e mim Grazi Costa Só não vai chorar, hein Anjo me diz Como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em qual sonho você está Anjo, talvez Meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai E o que fazer Tudo faz lembrar você Beijos de mel Por que me deste Teu céu Se não podia mais Ficar aqui comigo Te procurei Ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Só penso em você Precisas voltar Estou te perdendo Faça um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Estou te perdendo Vem com você Vem com Grazi Costa Te procurei Te procurei Ao mundo inteiro gritei Te procurei Ao mundo inteiro gritei Estou te perdendo Estou te perdendo Suamusica.com.br Grazi Costa Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil É o dia mais difícil Sem você Outra vez os amigos chamam Pra algum lugar E outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero explodir Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até já encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Vem com Grazi Costa Ramona Beat Suamusica.com.br Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Grazi Costa Só não vai chorar aí Ontem à noite relí Mensagens que você mandava pra mim Eu sempre te respondi Ironia da vida encontraste aqui Diga como, de que jeito Desde quando você me compreendia Até me conhecer Que sabores, que amores E que dores, que perfumes Respiravas sem me conhecer Hoje eu busco em teus beijos Mensagens que você mandava pra mim Quanto a vida tem Minha vida com você Dias pra lembrar Noites pra não se esquecer São tantos momentos E tão poucos pra se ter Quanto a vida tem Quanto a vida tem Minha história com você Vem com Grazi Costa Ramonu Beat Diga como, de que jeito Desde quando você me compreendia Até me conhecer Que sabores, que amores E que dores, que perfumes Respiravas sem me conhecer Hoje eu busco em teus beijos Mensagens que você mandava pra mim Quanto a vida tem Quanto a vida tem Minha vida com você Dias pra lembrar Noites pra não se esquecer São tantos momentos E tão poucos pra se ter Quanto a vida tem Minha história com você Suamusica.com.br Grazi Costa Só não vale chorar, hein? Você vai ficar em casa Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada Te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou a paz Pega o telefone e liga Que ela te ama demais E diz pra ela que a casa tá vazia E as flores que ela viu Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis E no colchão Vem, amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você ter de perdão Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou a paz Pega o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia E as flores que ela viu Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis E no colchão Vem, amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você ter de perdão Música Suapusica.com.br Música 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 E aí